e salve galerinha do meu canal do YouTube Marcelo Ferreira com vocês como é que vocês estão tudo bem com vocês hoje eu vou ensinar vocês a identificar as consolidações entendeu que é uma consolidação e utilizar as consolidações da melhor forma consolidação ela serve para muita coisa né e eu vou te ensinar aqui nesse vídeo mas eu te ensinar né você tem que fazer o que você tem que se inscrever no canal primeiro primeiro é se inscrever no canal que se inscrever no canal é o mais importante porque tem gente que assiste e não se inscreve depois que você se inscrever no canal você tem que deixar o like aqui passando né porque se você não deixou se você não se inscrever no canal eu vou acabar com essa mamata eu já falei se não chegar um milhão até o final do ano eu vou acabar só que o canal mano e nem saber então se inscreve e vou apagar todos os vídeos se você quer manter a obra aqui se inscreve eu vou deixar os meus vídeos só lá dentro do Summit Club beleza então já começa se inscrevendo aí beleza eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui ó tela compartilhada primeira coisa para a gente entender aqui na consolidação é o seguinte quando você olha para o gráfico né a gente tem que entender o que que é uma lateralização né o que que é uma consolidação a lateralização ela acontece nos períodos maiores tá vendo você tem um fundinho aqui você tem um topo essas lateralizações elas são muito boas né para você simplesmente acompanhar os níveis de expansão porque são é sempre do macro para micro né na verdade né que é um fractal né porque assim através da lateralização né você vai conseguir entender aonde pode acontecer uma possível consolidação então aqui eu tenho uma expansão de um mercado lateral tá vendo e no 50% dessa expansão do mercado lateral ou no seu 100% ali são regiões de possíveis consolidações no gráfico menor isso significa que lá no gráfico menor o preço vai ficar ali no curto período de tempo ali testando na região e outra vai ficar por ali em algum momento aquela consolidação vinha que aconteceu vai romper e vai voltar dois níveis então você vai ter um padrão ali de reversão dentro da família ou você vai ter um rompimento ali para continuação de tendência e você pode utilizar isso para muita coisa para ter que vai stop e a gente vai dar uma mostrada mas aqui por exemplo eu tenho um mercado lateral tá vendo e ele me dá expansão eu utilizei um exemplo aqui embaixo já já em real time tá porque eu não gosto de falar de gráfico passado então basicamente aqui eu já peguei um exemplo no mercado lateralizando aqui ó play 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 dá uma lateralizado tá vendo e aí eu peguei a expansão dessa lateralização vinha aqui que ele ficou tá vendo que formou um canal né que formou um canal bacana e então aqui ó eu peguei essa expansão utilizando se dessa expansão para cima quando eu faço o nível automaticamente eu já tenho a possíveis regiões que o mercado ali vai dar uma consolidada tá vendo onde vai ficar fazendo aquelas velinhas bem pequenas ao fim o primeiro gatilho aqui a região não tem como você você não vai ficar caçando gráfico limpão assim sem linha vai ficar difícil para você entender onde que vai rolar então você tem que estar preparada onde que o mercado vai consolidar ali então essa marcação primeiro você tem que ter uma noção de onde vai pegar o canal para você trabalhar com essas consolidações então automaticamente aqui ó quando eu faço a medição do canal eu já tenho como referência a diferença aqui o primeiro 50 e o sem se eu dividir isso aqui eu vou eu posso ter 50 do 50 tá vendo ó tem o 50 do 50 aqui em cima e aí vai né mas vamos fazer o secão aqui qual foi o primeiro gatilho que o mercado pode consolidar ali e não vai romper direto porque ele também poderia chegar aqui nem considerar essa linha né e simplesmente romper aí direto tá vendo ele poderia chegar aqui e romper direto embora mas como a gente já trabalha com essas lhes um possível ponto de consolidação o que que acontece o primeiro gatilho é a primeira vela vermelha ali tá vendo ó e aqui o cara pode ter duas situações o cara que não compra na primeira vela que rompe é uma defesa de alguns não é uma estratégia a primeira vela verde rompeu tá vendo você não entra comprado nela né essa primeira vela aqui ó ela rompeu tá vendo você não vai entrar comprado nela você vai esperar uma segunda vela fechar acima da máxima da primeira vela que rompeu ok então não teve esse gatilho de entrada porque poderia ter uma consolidação acima da linha e depois continuar rompendo então tá tudo certo como não teve esse primeiro gatilho de entrada para quem faz essa defesa né é uma estratégia utilizada também é verificar a segunda vela tá vendo tivemos rompimento na primeira vela não é não realizou entrada você tem uma segunda vela de queda se essa segunda vela de queda se fechar em queda se ela se fechar em vermelho né tem que se não é vela velha de alta vela vermelha de queda pelo amor de deus né então se essa vela aqui fechar vermelhinha vou falar que nem o professorzinho do pré-primário agora para vocês fechar vermelhinha tá vendo abaixo da linha aqui da resistência tem uma resistência tá vendo brinco muito que eu chego de linha do Equador tá vendo que você tem essa resistência aqui ó que o preço rompeu virou suporte a vela vermelha agora já tá voltando ali pra ficar abaixo do suporte então se ela ficar ali abaixo do suporte uma vela vermelha você tem a mínima dela como referência então ali é uma referência de onde vai começar a consolidação então esse é o gatilho de um é ali que o mercado vai consolidar entendeu e aí qual que a referência do topo porque você precisa de uma expansão você precisa de um canal então ela ele vai teoricamente para você entender aonde que o mercado vai consolidar você tem que entender aonde que a consolidação mínima e aonde que a consolidação é o máximo a mínima ea máxima né automaticamente aqui no fundo que essa velona vermelha deixar teoricamente né já vai ser ali a mínima então eu preciso encontrar a máxima a máxima vai ser na referência desse topinho aqui tá vendo play 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 então a possibilidade de consolidação né no GBPJP que eu estou utilizando o GBPJP como exemplo a possibilidade de consolidação aqui ela é seria entre é porque a vela não fechou tá aí eu tô dando exemplo mas a vela não fechou imagino que se ela tivesse fechado ela será entre 154 391 e entre 154 450 é muito fácil na internet galera fazer vídeo e tal e se mostrando consolidação passada aqui a consolidação teoria né e mostrar o gráfico passado coisa que você pode dar um Google aí ver rapidinho ver rapidinho perguntar até lendo um livro a grande sacada é você se antecipar a essa consolidação é o grande ouro ali e como é que você antecipa ela primeiro identificando os parâmetros mencionados identificando primeiro a lateralização que acontece nesse período aqui bem maior tá vendo aqui dentro dessa lateralização você pode ter várias consolidações aqui no gráfico em 15 fica claro né aí através dessa expansão a gente conseguiu acertar um nível que pode ouvir ali uma consolidação aqui pode rolar nessa expansão uma consolidação no gráfico de uma hora tá vendo onde eu tô analisando ali então aqui é uma possível consolidação tá para que que isso serve primeiro né você tem uma informação de onde que os compradores que a gente tá numa início de uma tendência de alta aqui então falando sobre essa tendência você tem uma informação de onde que os compradores tiveram ali uma dificuldade né é de continuar com o preço em alta e ali você começa a ver uma força vendedora porém você não tem a informação se essa força vendedora vai ser uma reversão lá no gráfico menor se essa força vendedora por exemplo é o suficiente para corrigir quem sabe né um 50% de toda essa pernada aqui você não sabe se ela é o suficiente para corrigir quem quem sabe 100% então isso lá no gráfico menor se te dá oportunidade então identificando isso no gráfico maior você consegue ter grandes oportunidades no gráfico menor entende eu posso utilizar isso aqui para muita coisa não vai dar nem tempo de falar para tudo que você pode utilizar porque eu poderia dar um curso de consolidação na boa dá para fazer um curso de como operar a consolidação falo muito isso massivamente no método FIMATE né mas eu vou passar bastante coisa que vocês entenderem porque dá para fazer muita coisa dá para criar ainda muita coisa que ninguém utiliza em cima e vocês tem noção só de olhar aqui dá até uma agonia de tanta coisa dá para fazer então aqui por exemplo eu tenho um princípio de correção tá ligado então ali pode ser um gatilho de entrada por exemplo tá serve para isso o preço abaixo dessa linha olhando no h1 ainda né o preço abaixo aqui passa a ser uma linha do Equador 154 389 se o preço tiver força para cima aqui ó acima da consolidação eu tenho outra região ali no Equador o preço para você colocar acima dela aqui ó plau 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 a gente tá mais confortável para compra buscando a expansão de baixo acima então você tá mais confortável para esse tipo de operação do que para uma operação de reversão por exemplo a gente usa isso para te deixar confortável para qual setup você vai buscar aí eu vou buscar ali um setup mais de compra porque olha a região que o preço tá ele tá buscando a uma região Y e tal ah eu vou buscar um setup mais de venda porque o preço chegou numa região X deu aquela consolidade e começou a perder né então o preço abaixo dessa linha aqui ó 154 394 por exemplo a gente tem mais possibilidade de um mercado ficar mais vendido né então você automaticamente você tem a possibilidade de buscar expansões aos 50 buscar expansões aqui no sem e por aí vai se você utilizar essa consolidação ainda lá no gráfico M15 para trabalhar um pouquinho mais com a variação de tempo gráfico aí dá para dar uma viajada legal de várias formas olha no M15 tá vendo olha onde foi e aqui você teve uma consolidação no M15 ó essas mínimas aqui ó ó tá vendo ele deixou ali a velha primeira vela que rompeu nenhuma vela nenhuma vela venda posterior perdeu perdeu a máxima da primeira tá e o mercado voltou aqui a perder níveis ó então a gente tem um início ali você poderia por exemplo utilizar disso para fazer um canal de referência com uma zona neutra canal que tem curtinho mas quando o canal um pouquinho melhor você pode utilizar isso aqui ó antecipar uma venda e muitas vezes até antecipar um zero a zero um período mais curto entendeu você consegue antecipar e será zero né então você consegue utilizar essa 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 consolidação que acontece nas regiões justamente para isso um outro ponto também que você pode utilizar ela que é bem útil né é você simplesmente imagine você analisando aqui gráfico uma hora você tá ali enfim eu dou o exemplo aqui a galera muito binário pô Marcelão falou que é uma hora o cara já acha que essa porra só funciona em gráfico de uma hora cara essa visão você pode usar diário para uma hora semanal para quatro horas semanal para 15 enfim você pode fazer desde que seja o maior para o menor você sabe se quiser lembrando que é regra na análise gráfica quanto maior o tempo gráfico maior a taxa de acerto maior a tranquilidade para operar isso é fato né então por exemplo imagina que você operando um h1 né poderia ser m15 enfim e você teria uma operação aqui que você quer colocar por exemplo você quer colocar essa aqui essa dica que eu teria que cobrar mil reais para vocês não acho que vou dar essa dica não tem que se inscrever em tem que se inscrever eu vou dar dica no vídeo aqui mas tem que se inscrever porque se não se inscrever nos próximos vídeos não vou dar dica mais não essa dica só para quem paga eu vou dar dica só para quem paga agora só para quem paga então como é que se paga se inscrevendo no canal tá imagina aqui por exemplo o cara vai operar aqui o cara quer colocar 10 de lote tá o cara quer botar vou falar da mão de 6 1 de lote 1 de lote ou 10 de lote ele quer colocar na operação bom então ele olhou ele tem um take então ele vai trabalhar ali né vai entrar na ordem imagina ele entrando numa ordem por aqui ó o primeiro stop dele ficaria aqui né e ele quer colocar aí por exemplo 10 lote né automaticamente ele vai colocar o take de dois níveis então ele tem um risco x né para ganhar dois daquele risco você vou perceber aqui vamos imaginar que o primeiro stop e ficasse aqui em 600 pontos então vamos imaginar que você tivesse um stop aqui primeiro de 600 pontos tivesse jogando para ganhar aqui 1.200 pontos relação de dois para um então você automaticamente estaria buscando 1.200 pontos com o stop de 1.600 pontos quando você identifica essa consolidação né que a região que o mercado vai dar uma parada ali depois ele vai disparar vai continuar o preço né se não acontecer uma reversão automaticamente normal também esse tipo de operação tranquilo né seguir as regras acabou porém você pode manter o mesmo lote para buscar os mesmos 1.200 pontos com 10 de lote e diminuir o risco dessa operação usando da consolidação entendeu porque se você colocar no m15 por exemplo vai perceber que aqui teria um canal tá vendo ó onde ele consolido ali ó canal de referência com zona neutra aqui lindo ó certinho bateu ficou tá vendo se colocar aqui no m15 você vai ter aqui ó se você medir canal de referência com zona neutra nesse canalzinho aqui ó e projetar ele para baixo e você vai ter um stop muito olha o stop no h1 ele ficaria mais ou menos ali em 1700 pontos 1700 pontinho né no m15 você mantém os 10 de lote vai manter o mesmo ganho de 1200 pontos e você vai ter aqui nada malemar aqui talvez 540 pontos então olha a diferença né então você teve um risco risco menor mantendo o mesmo lote e conseguiu se posicionar mais curtinho as consolidações ajudam para isso entende então ali ó a gente pegou aonde ele marcou ali ó tá vendo a primeira vela ficou ele rompeu um pouquinho essas primeiras velas aqui quando ela rompe nesse esquema que eu falei para a primeira vela de rompimento não faz a entrada espera a segunda vela fechar acima porque é um sinal da consolidação se fechar uma vela vermelha pega a mínima dela ela não serve para marcar canal de referência para executar e executar stop deixa o mercado andar um pouquinho tá vendo então ele vai deixar um fundo ali por perto né a consolidação vai perder um pouquinho mercado retorna e ele pode estar consolidando aqui também daqui a pouco tem vários níveis de consolidação isso aqui é um fraco tal se você for destrinchando você vai pegar uma consolidação lá no gráfico mensal por exemplo bem maior do período maior né no gráfico h4 e se vai diminuindo no h1 até chegar ali no m1 né então aqui no do m15 por exemplo dentro de uma consolidação Zinha menor maior a mesma coisa na onda porque a lateralização é um período maior tá vendo ela vem aqui o mercado lateral ela testou uma resistência ali voltou embaixo no suporte Zão aqui eu tenho uma consolidação Zinha dentro dessa lateralização aqui ó eu tenho uma consolidação maior que pode estar rolando tá vendo entre esse nível outro mercado consolidando ali ó ó e aqui eu tenho uma consolidação menor dentro dessa consolidação maior Zinha aqui tá vendo e se ele ficasse aqui dentro ele teria lateralizar então eu uso isso para gatilhar regiões canais rinhos né se eu perceber que a consolidação tá muito curta por exemplo tá vendo não é simplesmente eu não vou usar isso aqui como canal de referência é muito curtinho deixa o mercado andar um pouquinho mais e tal aí você tem um canal de referência marcado tá vendo aí mas você não vai consolidou aqui em cima e rompeu direto você deu um cartilhozinho de compra ali qual que é o canal que tá formando ali pertinho canal de referência Zona neutra Stop fora então você pode utilizar para muita coisa você pode utilizar até muitas vezes para encurtar também o momento que você vai tirar o risco da operação essa aí vai para os mãos de alface né cara o cara que é muito mão de alface por exemplo né ele tá lá no no H1 olha o canal de subciclo dele não vou explicar que é subciclo né subciclo é o momento que você vai tirar o risco você mede um canal depois da sua entrada e projeta se você tá no H1 você vai tirar o risco dessa operação somente em 155 051 620 pontos depois da sua entrada então você imagina se executou a ordem você fala cara eu tenho que deixar o mercado subir 620 pontos para travar no zero a zero quando você tiver essa dúvida quando você tivesse em segurança por exemplo você pode jogar em 15 e se utilizar dessa a consolidação e para que aqui ó a projetar para cima da sua entrada e aí você teria né muito menos pontos tá vendo em 220 pontinho você já consegue travar no zero a zero e tirar o risco então você consegue encurtar o risco você consegue tirar o risco mais rápido você consegue posicionar a região de take é de stop ele tem que eu curto fazer sempre no gráfico maior e tal né mas o período que o mercado consolida ele é muito ele é facilmente identificado principalmente quando você enxerga canais maiores tá então quando você enxergou ali um canalzinho maior uma lateralização maior né tá vendo essas lateralizações expandindo para baixo ela vai te dar pontos de consolidação e isso fica claro nem 15 lá chegou consolidou na máxima voltou você tem uma consolidação aqui rolando tá testando então ele pode ficar por aqui qualquer referência rompendo topo anterior só pisou fora e já era e é isso aí muita coisa né teria muita coisa para falar ainda o vídeo fica longo mas bacana é muito conteúdo que a gente coloca para vocês mesmo mas assim a gente poderia dar um curso disso aqui de horas e horas e horas entende tem muita coisa que acontece no gráfico em determinadas regiões tem várias variações que a gente pode realizar aqui ainda mas enfim eu posso pegar a reversão do começo dela posso pegar já no fim dá para brincar com muita coisa a única coisa que você tem que fazer mas eu tenho certeza que só que esses minutos de vídeo aqui vocês já estão operando melhor vocês vão conseguir fazer várias operações aliás praticamente um curso né então você tem que fazer deixar o like se inscrever no canal e comenta aqui embaixo aqui o quanto você tá operando quando vocês estão ganhando dinheiro aí que vocês estão ficando tudo rico e já comenta aqui embaixo quando vocês estão rico valeu beijão do marcelão dei e 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